Na média histórica da espécie humana, normalmente em torno de 6 a 10% de homens e mulheres seguem uma sexualidade não hétero-romativa. Tudo bem, mas se a sociedade vai prezar pela diversidade e pelo pluralismo e vai ter espaço pra todos, eu lamento vocês vão ter que dar um jeito de conseguir espaço pros homens heterossexuais, que têm orgulho de ser macho. Não tem que ter espaço pra todo mundo? Então vai ter que ter espaço pra mim também. Transcrição e Legendas Pedro Negri